Olá, eu sou Rapa Combat, professor de treinamento funcional e artes marciais. Então, coloque uma roupa confortável, o tênis adequado, hidrate-se e fique ligado. E no programa de hoje, iremos falar sobre os queridinhos das mulheres. Sim, os exercícios para bumbum, coxas e pernas. Existem hoje uma variedade enorme de agachamentos, sendo que devemos saber que em todos eles, as musculaturas principais a serem envolvidas são glúteos ou bumbum, partes anteriores da coxa, partes posteriores da coxa e panturrilha. Hoje eu irei ensinar para você dois agachamentos bem simples que vocês vão poder fazer em qualquer lugar. E o primeiro agachamento, chamado de agachamento convencional, devido a sua simplicidade de execução. E a maneira mais segura e simples de executar esse movimento é com o auxílio de uma cadeira. Então, pegue a sua, que eu vou pegar a minha e a gente já volta. Assentado na cadeira, irei colocar os meus pés de forma paralela, de maneira a manter o meu equilíbrio quando eu executar o exercício. O meu abdômen deve ficar contraído, a minha coluna ereta, evitando posturas relaxadas. O meu olhar vai ficar para o horizonte e depois vou fazer a execução do movimento com o auxílio dos braços para me ajudar a equilibrar. Levanto, abaixo. Levanto, assento. Faço o exercício repetidas vezes até que eu já tenha domínio de todo o movimento, sem tirar os calcanhares do chão. O pé deve ficar todo no chão durante a execução do exercício. Assim como chega a hora de tirar as rodinhas de uma bicicleta, agora é a hora de deixar a cadeira de lado e fazer o exercício sem o auxílio. Vamos lá? Dessa vez, iremos começar o movimento já estando de pé. Os pés vão estar paralelos, mantendo o equilíbrio do corpo, o abdômen contraído, a coluna ereta e o olhar para o horizonte. Vou fazer o agachamento até tocar aonde antes estaria a cadeira e vou retornar. É muito importante que esse movimento seja o mais semelhante possível do que o que fazíamos quando a cadeira ainda estava no lugar. Outra maneira muito simples também de se executar o agachamento convencional é utilizando alguma superfície fixa, como uma parede ou uma pilastra. Vamos usar também uma toalha que vai diminuir o nosso atrito entre a superfície e o nosso corpo. Vamos ao movimento. Vou colocar a toalha nas minhas costas e apoiar sobre a superfície, o que vai diminuir o atrito na hora do exercício. Posiciono meus pés paralelos, mas desta vez um pouco à frente da linha do meu corpo. Vou executar o agachamento na mesma altura de onde antes estava a cadeira. Descendo, subindo. Muito bem, repita esse movimento de 12 a 15 vezes, com intervalo de descanso de 30 segundos. Passa por 3 vezes. E é isso pessoal, espero que todos vocês tenham gostado das dicas de hoje. Por isso, se tiver alguma dúvida, entre no nosso site ou contate-nos através do nosso telefone. E esse foi mais um Mexa-se. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.